Oi gente, tudo bem? Sabe aquela troca de cor que fica aquelas escadinhas que a gente não gosta de ver? Assim ó, fica aparecendo muito que não fica legal no trabalho? Então neste vídeo eu vou te mostrar uma forma que eu uso para fazer essa troca de cor que não aparece quase nada então vamos ao passo a passo do vídeo depois vocês me dizem se gostaram então vou mostrar a troca de cor que é uma troca de cor que eu amei gente ela fica perfeita é a minha preferida de agora em diante só vou usar essa ela não é muito fácil mas fica perfeita vocês vão ver que ela vai ficar bem perfeita então aqui eu vamos supor que aqui eu quero trocar de cor deixo então um pouquinho mais larga a laçada do último ponto e vou passar a agulha de dentro para fora e vou puxar esse ponto para dentro essa laçada do último ponto vou colocar lá para dentro ó passei para dentro é que eu puxo bem para ele não dar essa distância tem que ficar bem pequenininha tá aqui dentro a laçada nesta laçada vou colocar agora a outra cor deixa um pouco de fio como é a primeira para depois prender lá dentro ó passo agora eu vou puxar bem o vermelho ele ficar escondido puxo bem o vermelho ó e faço mais uma correntinha branca ó mais uma correntinha e agora vou continuar fazendo ponto baixo não uso esse ponto aqui de onde eu subi aqui eu entrei com a laçada ó e coloquei ela para dentro eu não uso ele agora né uso próximo e vou fazer ponto baixo até o final no final a gente vê como é que a gente continua bom então vamos fazer até o final ponto baixo com a nova cor cheguei no último ponto esse é o último ponto aqui é onde eu coloquei a laçada para dentro ó essa que é a laçada que a gente passou para a parte interna da peça né do lado avesso então esse último ponto aqui a gente faz ele normal não faz aqui na laçada onde a gente passou ó ele vai aumentar um ponto né não pode fazer aqui tem que fazer aqui no próximo buraquinho faz aqui no próximo buraquinho aqui a gente junta com um ponto baixíssimo tem duas correntinhas é uma duas não é na primeira é na segunda para ele ter a altura aqui a gente faz com um ponto baixíssimo ó só passa a laçada pega e tira da agulha feita nossa troca de cor perfeito né gente então vamos continuar vamos supor que eu quero mudar de novo para cor vermelha quero fazer esse listradinho aqui então vamos lá não é muito fácil mas depois que a gente né assim decora fica fácil então o que que eu faço deixo aqui pequenininho ó nem preciso cortar ó o fio eu só vou pegando ele passo a outra cor passei o vermelho agora vou puxar bem o branco eu quero que suma aquela laçadinha do branco lá para dentro pronto sumiu faço mais uma correntinha vermelha e continuo não neste né onde eu subi no próximo até o final com o vermelho agora chegamos no final voltando com o vermelho agora é um pouquinho diferente ó gente como não tem aquela laçada a gente não precisou passar laçada para dentro né a gente vai fazer normalmente os pontos ó tem mais dois faz normalmente até o último e pega a segunda correntinha ó uma duas do vermelho e faz ponto baixíssimo e pronto terminamos a segunda carreira claro que a primeira carreira como a gente teve que fazer a laçada não vai ficar bem perfeita mas olha só mas fica né agora vamos continuar então fazendo com o branco de novo trocar de cor agora a gente deixa a laçada na agulha opa agora vamos trocar para o branco de novo então deixa o vermelho na agulha passa o branco faz uma laçadinha puxa bem o vermelho agora para esconder aquela laçada dela bem puxadinho faz mais uma correntinha branca e continua próximo ponto ponto baixo até o final de novo chegamos no final de novo ó é só fazer normalmente então a única diferença da primeira carreira é que a gente tem que cuidar para não pegar aquela laçada mas o resto daí é tudo igual faz normalmente os outros dois pega a segunda correntinha do branco e conclui com o ponto baixíssimo ó vamos fazer mais uma vez deixo o branco né na agulha pego o outro fio a outra cor faço a laçada agora eu puxo bem o branco para esconder a laçada faço mais uma correntinha vermelha e continuo ponto baixo até o final de novo chegamos no final então de mais uma carreira do vermelho tem mais dois pontinhos aqui que eu vou fazer agora a gente une com a segunda correntinha com ponto baixíssimo ó e finalizamos a cor vermelha agora vamos fazer mais uma vez com a cor branca deixo na agulha deixo na agulha mudo de cor passo a laçada daí a gente puxa bem né a cor que a gente quer trocar no caso a vermelha para esconder faço mais uma correntinha e continuo com ponto baixo sempre no próximo né não no mesmo onde saiu chegamos no final novamente da cor branca né vou fazer mais um pontinho aqui que tem na segunda correntinha a gente une com ponto baixíssimo ponto baixíssimo ó como tá ficando nossa troca de cor vamos fazer mais uma vez a vermelha deixo na agulha pego outro fio que já tá aqui né não precisa cortar o fio passo a laçada puxo bem o branco ó pra sumir até dentro faço mais uma correntinha com o vermelho agora vou continuar fazendo chegamos no final então do vermelho então vou fazer mais um ponto que tem aqui aqui e agora ao invés de fazer no segundo na segunda correntinha o ponto baixíssimo para unir vou fazer o ponto baixo normal ó e vou seguir e seguir fazendo ponto baixo só não pode ser vou desmanchar aqui para a gente ver de novo e tem um detalhe que a gente tem que cuidar não pode ser na primeira tá tem que ser na segunda como se a gente fosse unir com o ponto baixíssimo para trocar de cor novamente né como eu não quero mais trocar de cor ao invés de unir com o ponto baixíssimo eu vou só vou fazer o ponto na segunda correntinha e vou seguir então vou seguir até voltar ali para ver como é que vai ficar finalizamos então a nossa troca de cor olha gente como fica perfeita eu amei essa troca de cor é aqui mesmo que eu tô mostrando tá olha só vamos virar aqui para ver ó tudo perfeito né então não esquecendo que a gente tem que prender né quando a gente for fazer a troca de cor se for numa numa peça assim pequenininha prender antes o branco ali eu não fiz isso porque é só para mostrar troca mesmo ficou muito perfeito essa troca de cor né gente ela quase imperceptível comparando as duas ó essa é normal né nem preciso falar né tem um monte de escadinha aqui e a troca de cor que a gente fez hoje no vídeo então espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dificuldade pode me me chamar fazer comentários vou ficar muito feliz em ajudar se vocês curtiram então passa o vídeo adiante vamos divulgar essa forma legal de fazer a troca de cor e é isso obrigada por me assistirem e um beijo e até mais tchau